Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Nós estamos aqui para a videoaula número 171 do projeto Videoaulas do Chateau. O projeto Videoaulas do Chateau propõe selecionar 300 videoaulas sobre administração ou gestão, como você quiser chamar. Nós entendemos que a administração ou gestão é algo muito importante para as pessoas e para as organizações. O ser humano que entende de gestão é um ser humano que se conduz melhor perante a vida. Um profissional que conhece a administração tem mais possibilidades de ascensão de carreira. E organizações, sejam públicas ou privadas, em que a administração é bem feita, os resultados tendem a ser melhores. Nosso curso está seccionado em 15 disciplinas a serem lecionadas. Dessas 15 disciplinas, 6 já foram lecionadas e nós estamos na sétima disciplina, que é a gestão da qualidade. Portanto, além de se dessa aula ser a videoaula número 171 de 300 videoaulas no total, também é a videoaula número 6 de 15 aulas sobre gestão da qualidade. Bom gente, sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa que quer dizer melhoria contínua. Isso quer dizer o quê? Ao invés de a gente tentar promover melhorias enormes de uma hora para outra na organização, a gente deve tentar constituir pequenas melhorias em pequenos passos, mas com continuidade ao longo do tempo. Isso vai fazer com que a repetição de algum processo de trabalho ou de alguma forma de fazer algo tenha melhor desempenho dia após dia, continuamente. E ao final de um tempo você tem uma grande melhoria que foi composta de pequenas melhorias cotidianas. Vamos dar um exemplo bem prático disso. Imagina que você resolve estudar inglês, a língua inglesa, porque você acha que isso é importante para a tua formação. Mas você não tem dinheiro para fazer um curso, então você resolveu ser autodidata. Resolveu estudar inglês por conta própria. E mais, você decidiu no teu método que isso contemplava 90 minutos por semana de estudo da língua inglesa. Aí a pergunta é, do ponto de vista do aprendizado, o que é melhor? É você pegar um dia da semana e fazer os 90 minutos de aprendizado? Ou você pegar seis dos sete dias da semana e em cada dia utilizar 15 minutos de aprendizado? Que no total vai dar 90 minutos de aprendizado da mesma forma. A resposta é simples. Pegar 15 minutos por dia durante seis dias da semana, para fazer os 90 minutos de aprendizado, dá muito melhor resultado do que pegar um dia da semana para fazer os 90 minutos de estudo. Por quê? Porque você está partindo isso em pequenas divisões, né? E em cada divisão você vai fazer um pouquinho. Só que de um pouquinho para o outro, como você está fazendo cotidianamente, você tem repetição. E a repetição te ajuda a assimilar os conceitos. Então, vamos dizer, essa pessoa que quis estudar 90 minutos de inglês por semana, 15 minutos por dia ao longo de seis dias, ela está se utilizando do Kaizen. Enquanto a pessoa que quis fazer os 90 minutos em um dia só, ela não está se utilizando do Kaizen. A ideia é essa, que existam pequenas melhorias, essas melhorias vão sendo feitas pouco a pouco, mas as melhorias têm continuidade. E com isso, a organização, ela ganha mais identidade, ela ganha mais organicidade e ela ganha melhores resultados também. Por quê? Porque não foi algo que foi feito da noite para o dia. Foi algo que foi feito com continuidade, com repetição, com superação de um dia para o outro, com melhorias de um dia para o outro. Daí o nome, Melhoria Contínua ou Kaizen. Bom, gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. O Kaizen é uma das ferramentas fundamentais da gestão da qualidade. Se você gostou, curte aí, dá o seu like, compartilha com um amigo. Se você quiser receber essas videoaulas em tempo real, basta você se inscrever no canal e aí a cada notificação você recebe uma aula nova. E se você quiser um conjunto de aulas, videoaulas, vídeos sobre futebol, vídeos sobre música, vídeos de outros tipos e até textos, porque eu escrevo textos, é só você ir no meu blog, o blog do Chateau. Muito obrigado. 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 Obrigado.